Hoje vou refazer, porque eu já tinha gravado, né? Essa belíssima maquiagem de Jéssica Juvencio. Vocês piraram, eu pirei, eu achei que meu olho ficou lindo. Vou tentar fazer igual, usando produtos que eu gosto. Eu gosto muito, mas eu uso pouco. Aí fica aquela dúvida, né? Por quê? Por que eu gosto tanto e uso pouco? Eu vou explicando ao longo do vídeo também. Vamos lá? Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Então, bora ficar igual a Chará? Vou começar com Bruma, a Bruma da Daisy Peroso. Eu gosto muito dela. Ela, eu não sei por que eu não uso, eu não sei. Porque ela é boa, ela hidrata bem, ela fixa, legal também. Ela tem um cheirinho maravilhoso de coco. Tanto que ela se chama Coconut Mist, né? Essa Bruma maravilhosa, pré e pós maquiagem, hidrata, reidrata e refresca a pele. E ela faz tudo isso mesmo. Eu gosto, eu gosto muito. O jeito jato é bom, é tudo bom. Por que eu não uso? Eu não sei. Deveria usar mais, porque eu gosto muito dela. O hidratante que eu vou usar, eu uso pouco e gosto muito. Uso pouco por quê? Porque é novo. Eu já acabei com dois desse aqui, que é o antioxidante hidratante da Salve. Só que, agora a gente tem uma fórmula nova, né? Eu não usava antes da maquiagem, porque a fórmula antiga eu sentia que craquelava e descamava. Quem já teve essa experiência também, eu sei que foi uma reclamação bem comum. Eu adorei agora, porque eu consigo usar na pré-maquiagem faceira. Ui, eu achei até que eu coloquei desmai. Faceira da vida, porque não acontece mais isso de craquelar. A gente tem cupom na Salve, tá? Vou deixar aí na tela pra vocês, porque assim, ó, todos os produtos da Salve valem muito, muito, muito a pena. Eu sou enlouquecida, assim, desde o início. Logo que lançou, já comprei. Fomos notadas também no recebidos, no cupom, né? Então, aproveitem, gurias, porque vale muito a pena mesmo. Agora, um produto que eu uso pouco, por quê? Porque eu hoje nem uso mais essa categoria, gente. Eu quase não uso mais primer. Tô com o primer da Ruby Rose, aqui da linha Fios, Mood. Esses azulzinhos bonitinhos, estão bonitinhos? Tem que usar, né? Esse primer é muito bom, gente, muito bom. Então, ele faz tudo na medida, assim. Olha a texturinha dele. Ele dá uma disfarçada de poros, assim, e ele é hidratante, sabe? Eu gosto dele, eu tenho que usar mais, assim. Porque dos primers que eu tenho, ele é um dos favoritos, assim. Ele é muito, muito bom mesmo. Já vou pra boquinha. Agora já vou deixar a boca, inclusive, pronta. Vou com o BT Tint de Dona Bruna Tavares. Essa aqui é a cor Alice, Ozona, Alice. Essa aqui é a cor Alice. Gente, eu achei até que eu obliquei demais. Porque é pigmentado esse bichinho. Ui, certamente. Eu esqueço. É porque eu tenho vários, e o da Bruna Tavares é o mais. Ele é bem, bem pigmentado, e ao mesmo tempo, parece natural, né? Tipo, tu viu que tá vendo que a minha boca tá assim, ó, um rosão. Mas parece natural, tipo, ai, gente. Eu tenho que usar mais lip tint também. Tenho que ser essa pessoa. E agora, por cima, vou vir com o top coat da Dalla, que é um belíssimo top coat, gloss, enfim, ele ganhou, né, no meu ranking de glosses. Inclusive, estou devendo esse vídeo, né, gurias? Vou trazer os vencedores de todas as categorias do meu ranking do ano passado, de 2021. Vou trazer. Eu gosto muito desse produto porque vem 15 gramas, custa 10 reais. Ele é gostosinho. Eu posso usar em cima de qualquer batom. E ele aplica assim, ó, nesse conta-gota. E eu aplico com pincel. Então, pra usar profissionalmente, gente, é mara, mara. E ele dá um efeito espelhado muito, muito lindo. Fica assim, ó. Boquinha da maçã do amor. A Tauro. Vou fazer uma mistura de Eudoras, de bases da Eudora, que eu tinha feito. Eu ia dizer, nunca fiz, não. Eu já tinha feito na maquiagem, que eu estou regravando, né? A Nanolifting, que é mais hidratante. E a Eudora Glam, que eu acho ela lindíssima pra vídeos, assim. Ela é muito fotogênica. Além dessa base aqui, vocês sabem, né? Que esse refil, a gente consegue comprar só o refil. Então, eu acho isso muito legal. Da parte de Eudora. De ter se preocupado e conseguido fazer, né? Porque eu sei que várias marcas querem fazer. E muitas vezes não conseguem esse tipo de esquema. Taquei tudo aqui nesse pãozinho, ó. Tá os negócios tudo aqui. Socorro, volta aqui, ô hidratantezinho. E agora eu vou aplicar. Ela fica linda. Ela fica iluminada. Ela cobre. Gente, eu acho que fica muito perfeita essa combinação. Se vocês tiverem, testem. Eu achei lindíssima. Lembrando que todos os produtos estão aqui abaixo, na minutagem. Separado direitinho pra ti. Cor, marca. Qual o minuto que ele aparece. Tudo, 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 tá? Inclusive, eu já vou fazer o meu jabá neste momento. Se tu gosta de tutoriais de maquiagem e tá chegando por esse vídeo. Meu amor, esse canal é tudo. Se eu não achar, quem vai achar, né? Então, dá licença. Deixa eu achar pro meu canal. É tudo. Porque eu realmente me esforço pra trazer conteúdo bem legal pra ti. Vários tutoriais. E esse quadro, que é o copia e cola, na verdade, né? Eu acho que copia e cola não é bem exatamente o que eu quero expressar com ele. Na verdade, eu quero pegar uma maquiagem e adaptar o meu rosto, sabe? Então, é um tipo de copia e cola, mas eu ainda quero mudar o nome dele pra ele transmitir exatamente o que eu quero passar. Base na orelha. Esses dias, uma menina me comentou que agora ela sai percebendo a orelha das pessoas. Tô criando monstros. Base na orelha pra não ficar vermelha, né? Minha orelha é muito avermelhada. E ainda assim, com a base, ela ainda tá. Mas foca aqui, foca no rostinho. Foca no rostinho. Vamos continuar. Corretivo. Um corretivo que eu uso pouco. Não sei por quê, porque ele é maravilhoso. Corretivo da Katarine Hill. Essa aqui é a cor A2. Eu uso pouco porque não é minha cor de camuflagem, né? Minha cor é A4, tá terminando. Mas eu acho um belo corretivo. Ele é uma camuflagem, mas ao mesmo tempo, pra mim, não marca as linhas. Então, assim, eu estou felicíssima utilizando esse mocinho aqui. Então, vou utilizar o mocinho aqui para fazer uma camuflagem da iluminação. Porque eu acho que já deu conta um pouco da olheira a base, né? Então, eu vou arriscar. Do nada. Vou arriscar, vamos ver o que que acontece. Tô aqui agora com a tela em branco. Vamos começar a colocar um pouco de cor aqui. Um blush cremoso que eu uso pouco, porque eu não vejo muito efeito no meu tom de pele. Essa é a questão. Esse blush aqui, soft da Detone, na cor Light Rose. Ele é lindo, ele é um rosadinho, ele tem cintilância. Porém, minha questão com ele é que ele é muito claro pra mim. Apenas isso. Claro que se eu for construir umas camadinhas aqui, né? Vai ficar show de bola. Mas... Aí eu tenho que estar tacando-lhe muito produto. Claro, o Detone tem 11 cores de blush nessa embalagem. E essa aqui é a mais clara, né? Claro que não é pra minha pele, é pra peles mais clarinhas. Aí eu vou tacar um pouco aqui. Tacar, termo técnico. Vou tacar. Vou aplicar um pouquinho aqui também. Já vou selar o blush. Vou usar o Glossy da Oceanic. Por que que eu não uso? Eu não sei, gente. Esse blush aqui é perfeição em blush. Até porque ele não gasta. Porque não é que eu uso tão pouco ele. Eu uso até bastante ele, só que ele é pigmentado. E ele não gasta. Tipo assim, amo. Perfeito. Suplemo, como diz a Olivia. Suplemo, mamãe. Narizinho. Acho que botei isso mais. Mas depois vem o pó, fica tudo certo. Tô virando a Peppa Pig aqui. É, ó. Eu não tô copiando exatamente a maquiagem. Eu tô me inspirando. E eu simplesmente vou adaptar a técnica dos olhos dela. Que é um formato de olho diferente, né? Da Jéssica Juvencio. Ao meu, ao nosso. Ao olho gordinho. E todo mundo vai conseguir utilizar. Porque se adaptou no gordinho, adapta pra todo mundo. Porque o gordinho, assim, é o pior, né? Amigas, é difícil o nosso olho. Mas vamos lá. Te trouxe pra mais perto pra te observar, observar. Hoje eu lembrei. Ai, eu fiquei devendo, né? Te mostrar. Essa lapiseira, essa aqui é a de Eudora Glam também. Tô usando bastante coisa de Eudora, né? É a lapiseira para sobrancelhas, definição perfeita, cor médio. E ela tem a mesma escovinha da Bruna Tavares, da Tracta também, né? E assim, a cor dela pro meu... Olha, aqui tá preenchido. Tipo, tá... A cor, a cor certíssima. Eu me apaixonei por ela. Comprei na promo, junto com a paleta Red Diamond, né? E inclusive... Olha aí pra tela, meu amor. Além de eu comprar na promo, eu ganhei cashback com cuponomia. Sim. E comprei daí, né? Outros produtos. Comprei ela com 50% de desconto e ganhei cashback no cuponomia. O que que eu... O que que eu tô falando, Jéssica? O que que é cashback e quem é cuponomia? Se tu começou a me acompanhar recentemente, cuponomia é um site e também tem um aplicativo. Ambos são muito fáceis de navegar. E eles vão te ajudar com o quê? Vão te dar cashback nas tuas compras, dinheiro de volta. Coisa mais boa, comprar na internet e ganhar uma parte dessa compra de volta, não é mesmo? É aquela brincadeirinha que eu faço da balança, né? Comprar na internet não ganhando nenhum desconto e nem nada de volta. Comprar na internet ganhando descontos e uma parte do seu dinheiro de volta. Qual lado você escolhe? Obviamente a gente escolhe cuponomia, não é mesmo? Como é que tu faz pra participar? Eu deixo um link abaixo de todos os meus vídeos aqui. Tu vai te cadastrar por ele e de cara tu já ganha 5 reais na tua carteira digital. Pra te poder resgatar cuponomia, tu tem que ter 20 reais acumulados. Então tu vai fazendo as tuas compras ali, meu amor. Presentes, maquiagens. Gente, tem mais de 2 mil lojas conveniadas ao cuponomia. Então assim, praticamente tudo que tu for comprar, ou tu pode entrar pelo cuponomia e pesquisar, né? A categoria ou a loja e entra por ali. Ou se tu baixar a extensão no teu computador, quando tu entrar no site da loja, se ela for vinculada ao cuponomia, vai abrir um pop-up pra ti. Tu vai clicar nele e pronto, faz tuas compras e ganha teu cashback. Coisa mais boa. A partir de 20 reais, tu resgata pra tua conta bancária. Então é aquele cashback que volta realmente em dinheiro pra ti. Eu amo, eu adoro, eu uso muito e por isso que eu tô te indicando aqui. Tá bom, meu amor? Bora voltar para a maquilagem. Ó, daí agora aquela esfumadinha de início da sobrancelha que eu adoro, eu faço com a escovinha. Avancei um pouquinho mais do que eu deveria, então eu venho com a esponjinha. Tirando aqui um pouquinho do excesso. E pronto, olha como o início fica natural, né? O iluminador que eu amo, adoro, acho lindo pro meu tom de pele, ele é lindíssimo. Esse aqui da Mari Saad, gente, o primeiro que ela lançou solto, tá? É o Rose Gold, eu amo ele, eu acho a cor dele linda. Eu uso pouco por quê? Porque eu tenho muito, tipo assim, muitos, muitos. E aí, o negócio de variar, né? E tem sempre aqueles que pegam a gente pelo coração. Mas esse aqui é muito, muito bom mesmo. Ó, vou descarregar o grosso dele aqui dos dois lados. E agora eu venho esfumando. Ele é muito lindíssimo, belíssimo. Pleníssimo, se eu tenho um tom de pele similar ao meu, bah! Provavelmente tu vai conseguir comprar em promoção. Na Oceane tu vai conseguir usar a cuponomia também na Oceane, porque eles são parceiros, eu sempre compro e uso, ganho cashback, ganho desconto. Coisa mais boa. Ai, olha! Ui, que pele bonita! Outro produto que eu até achei que eu fosse usar mais, porque eu gostei muito da cor, é esse pó aqui da Vizela. Pó compacto vegano na cor 10. Que eu pedi justamente nessa cor, porque é um tom que fica como contorno pra mim, né? Ele é um pó facial pra pele negra. Mas é bem de leve, porque o destaque dessa maquiagem é o que, meu amor? O zoinho! Mas assim, ó, se eu fizer um tutorial sem fazer a pele, vocês brigam comigo. Então, estou aqui fazendo a pele, que te confesso que é a minha parte favorita. Ó, daí aqui onde eu apliquei o blushzinho, acima da minha sobrancelha, eu vou trazer contorno também. Então, vai ficar tudo meio que uma coisa só. Mas fica aquela nuance que puxa pro blush também. Adoro. Pra selar, vou utilizar o pó da Mari Maria. É um ótimo pó. Quem já assistiu aí meus rankings? Rankings de base de pó? Rankings de corretivo? Rankings de tudo que eu fiz no início do ano? Esses vídeos são muito bons. Esses vídeos são vídeos que desempenham muito bem no canal, porque muita gente consulta, né? E o pó da Mari Maria só não ficou melhor ranqueado nesse vídeo, por causa do custo-benefício, assim, do preço, né? Porque como o pó, ele é muito fininho, eu acho ele até... Ele me lembra o pó da Bruna Tavares. Ele deixa um blur, ele é super fino. Ele tem sete cores, então é uma cartela legal, assim, pra pós. E eu vejo o povo falando muito pouco dele. Muito provavelmente seja pelo preço e pela quantidade, né? Que vem. Vai assistir o ranking depois. Vou deixar linkado aqui os meus rankings principais, tá? Venho com um pincel maior aqui pra tirar o acúmulo. Eu acho que a minha câmera tá se comportando melhor nesse vídeo, mas de qualquer forma vocês me avisem aqui, tá? Eu não tô gravando com o celular, porque demora muito tempo pra passar os arquivos. Ficam muito pesados, enfim. Se eu conseguir usar a câmera pra mim, melhor. Se ela estiver entregando uma qualidade legal pra vocês, me contem, tá? Ou se não tiver, né? Me contem também. Me dá o feedback aí, com carinho. Ah, e agora a minha pele está o quê? Assim, assim... Vou precisar da dona Bruma de novo. E ela é... Ai, é o meu momento, ela é muito cheirosa. Se eu não fizer isso, não sou eu, né? Se eu não curtir esse momento, não sou eu. Ai, coisa mais boa. A gente tá tão calor aqui no Rio Grande do Sul nesses dias, que eu nem sei, assim, não tô entendendo, mas tô amando. Comente, um comentário super aleatório, nada a ver com o vídeo. Comenta aqui abaixo se tu gosta mais de frio ou de calor. Eu gosto mesmo do meio termo, mas esse calorzinho que tá assim... Ai, tô achando mara. Bom, quando tu chega mais perto, tu sabe que chegou a hora do quê? Do zoinho! Vamos pro zoinho, meu amor. Olha só, como eu tô regravando essa maquiagem, algumas coisas eu já entendi construindo a maquiagem anterior. Então, eu vou fazer o seguinte, claro que vou tirar aqui, né? A minha cinta. E eu vou começar pelo lápis de olhos, pelo lápis preto. Porque tem, né, lápis na maquiagem, então eu vou usar em cima e embaixo. Esse lápis que eu tô usando é o Pro da linha da Alice Salazar. Ai, aqui ó, já vai dar uma cacaca bem cacaquenta. Ai, que saco, tá? Deixa eu fazer e não abrir muito aqui o olho. Porque uma coisa que eu entendi é que ele vem de baixo e esse vir de baixo é o que vai delimitar o final da minha maquiagem. Como da outra vez, vocês nem viram, mas eu tô descontando aqui. Eu comecei a construir por cima, aí depois quando eu fiz a parte de baixo, eu trouxe, daí eu tive que fazer um remendo, sabe assim? Então eu já vou adicionar do jeito mais fácil. Por quê? Né? Não tem porquê fazer diferente disso. Pronto, temos um olhão aqui. Ai, tá carimando tudo ali, ó. Ó, ó, mas tudo bem. A parte disso ignora. Aí eu vou primeiro esfumar esse lápis, pra depois ficar um acabamento mais sutil, assim, não ficar aquela quebrada tão grosseira. Sabe que eu não me aguento e eu já faço um olho, né? Então toma! Olha que olho lindo! Azul, roxo. Parei aqui naquele estágio, né? Tudo borrocado aqui. É isso aí. Aí eu vou usar duas paletas. Essa lindeza da Dalla aqui, Secret Garden. Vou usar este azul e este roxo e o pontinho de luz com esse aqui, ó, esse trio. Esse azul aqui, ele é muito aberto. Então pra fazer o azul aqui, que tem bastante no olho, eu vou usar essa paletinha aqui de Dona Vizela. Este azul. Certo, meu amor? Então são essas cores que eu vou trabalhar. Não vou ficar te mostrando, porque toda hora que eu foco e desfoca a câmera dá um... Uh! A loucura aqui. Então eu vou pegar o azul marinho e vou trabalhar aqui neste meu lápis preto. Por quê? Porque eu não queria usar preto. Quero usar o azul, depois eu venho com o roxo e é isso aqui que eu tava te falando, ó. Terminei aqui e aí já vou puxar em direção à minha sobrancelha. Porque daí agora eu tenho essa linha, ó, que eu fiz aqui desse lado pra me guiar. E é uma coisa que facilita muito pra fazer esse tipo de maquiagem mais puxadinha, ó. Já vou vir aqui dando uma selada no preto aqui. Eu vou arrumar a cacaca. No fim, esse preto eu nem precisava ter feito. Mas já que eu fiz num olho, eu vou fazer no outro pra construir igual e te mostrar como resolver a cacaca. Selando. Selei tudo no outro olho também com esse azul marinho, ó. Que tu já aproveita e vê como só um delineado assim ia estragar todo o meu olho. Todo olho gordozinho das lentes. Então, aqui também, ó. Já vou deixar um pouco mais trabalhado no azul. Agora, com outro pincelzinho, esse aqui é o 136. 136 a Dye Makeup. Vou vir com o roxo opaco. E, ó, aqui do início do olho, vou fazendo este semicírculo, ó. E vou até o final, aqui por cima, com o roxo. Tu consegue notar a presença dele aqui, ó. Mesma coisa. Vou trabalhando ele. O meio tá essa desgraça, mas é isso aí. A gente poderia ter começado com o azul também, mas de qualquer jeito, dá certo. Tô limpando na toalhinha o pincel, pra ele vir, assim, mais limpinho possível, pra fazer a bordinha e esse roxo ir mesclando e ir morrendo aqui na minha pele. Agora, com o pincel mais aplicador, ó, ele é chatinho, assim. Quando ele é chatinho, ele é mais aplicador. Vou vir com aquele azul da Vizela. Olha como ele é pigmentado. E vou fazer esse puxado aqui. Aí, volto com o roxo pra esfumar uma coisa com a outra, né, gente? Pra dar o acabamento aqui. Bonito. O azul marinho também, ó, que bem rente ao cílio. Eu vou dar uma reforçadinha do azul marinho. E o azul marinho, ele é cintilante. Mas não tem problema. Ó, o acabamento, ainda tô sentindo ele um pouco duro, assim. Então, eu vou trabalhar aqui com esse pincelzinho. Bolinhas, bolinhas, bolinhas. Pra ficar do meu agrado. Aqui, ó, achei um corte muito duro também. Pode deixar assim, pode, não tem problema. Mas eu achei meio duro. Peguei o roxo num outro pincelzinho, assim. Vou tirar um pouco do excesso. E, ó, vou trabalhando aqui pra dar essa esfumadinha. Já vou trazer aqui pra baixo, ó. Roxinho. Aí, olha como a técnica ajuda, né? Eu apliquei lápis preto em todo o meu olho. Que, teoricamente, diminui o olho. Mas essa técnica de fazer puxado, assim, aumenta, né? Agora, então, é máscara de cílios. Eu não expliquei porque eu uso pouco as duas paletas, né? Porque são muito coloridas. Então, assim, eu tô numa fase mais neutra. Maquiagem colorida é só de vez em quando. Então, por isso que eu tô usando menos. Mas são paletas ótimas, muito pigmentadas, lindas. Então, assim, elas têm todo o meu coração. Vocês estão notando que eu tô nessa fase mais neutra. Mas eu amo uma maquiagem colorida também. A máscara de cílios de quem disse Berenice. Big Bang Push, gente. Eu era viciada. Eu ainda sou. Eu sou louca pra essa máscara. Parei de usar. Por quê? Porque eu sou aquela pessoa que, quando a máscara vai indo pro fim, ela tá bem no fim. Eu vou parando de usar pra ela não terminar. Simples assim. Porque assim que ela terminar, eu vou até comprar outra. Eu acho que essa máscara é muito boa. Ela encorpa muito fio. Ela deixa uma curvatura legal, assim. Ela é muito maravilhosa mesmo. Vou ali aplicar o cílio e já volto. Temos um cílio. Temos uma make. Eu tô feliz que eu consegui reproduzir de novo. E eu achei lindíssima de novo essa maquiagem, gente. Como é que pode, né? Eu achei linda essa mistura de azul com roxo. Eu achei linda a técnica também. Já tô louca pra reproduzir com outras cores. Porque esse formato pro meu olho valorizou bastante, né? O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Hashtag valorizou o zoinho. Que eu vou saber que tu assistiu até o final. Eu vou te responder. Combinado? Me conta aqui abaixo se tu achou parecida com a maquiagem da Jéssica Juvencio. Ó. Me diz. Nós estamos chêmeas. Eu acho que o blush dela é um pouco mais pá ainda, né? Do que o meu. Assim, mais patati, patatá. Gente, eu adorei. Adorei. Reproduzir de novo essa maquiagem. Espero que tu tenha gostado do vídeo. Aproveita. Deixa o like. Se não deixou ainda, te inscreve no canal que vem muito mais conteúdo legal por aí. Até o próximo. Um beijo. Tchau, tchau. Porque dos primes que... Dos primes... Dos primes... Tu sabe que eu já vou pra boca agora? Vou usar o BT... Quem tu é? BT Tint. Eu uso pouco. Não lembro o nome. E a Eudora Glam, que é linda. Eu acho ela linda. Lindo. Ai, tá. Eu vou misturar. Ai, você não faz isso. Vou misturar. Ai, socorro. Tá. E esse quadro agora, que eu acho que eu vou dar uma leve mudada nele pra gente adaptar maquiagens. E o meu cabelo tá indo pro saco aqui. Tu tá vendo, né? Tu tá vendo o chifre ali, ó. Hum, marido, marido. O Detone tem 11 cores de blush cremoso, assim, nesse pote. Nesse pote. Esse é um pote agora, Jéssica. Socorro. Ai, a pessoa termina de gravar meio de... Meio de ano. Meia noite e 34. E vai fazer o que agora com essa maquiagem? Tirar pra dormir. Não esqueça de tirar a sua maquiagem para dormir. Não esqueça de tirar a sua maquiagem e te tirar a sua maquiagem. Tchau. Legenda Adriana Zanotto